O Amor de Primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O Amor de Primavera Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão O Amor de Primavera 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 Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Presto uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resto uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol O gosto do seu corpo está no meu lençol O gosto do seu corpo está na boca Não precisa me beijar Não precisa me enganar Eu já sei que o seu lugar Não é aqui Vai embora de uma vez Não dá pra viver a três Aprendi que o amor não se divide Eu prefiro ficar só Do que ter você por dor O amor quando é verdade Sabe esperar Vai viver a ilusão Que te pede o coração Acredite o que tiver que ser Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim Do que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta Só pra mim O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta Só pra mim Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim Ah, eu prefiro viver assim Do que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta Vai trazer você de volta Só pra mim O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta Vai trazer você de volta Só pra mim Vai trazer você de volta Só pra mim Hoje eu acordei, beijei a sua foto E bateu forte E bateu forte uma saudade de você Saudade de você Quase tive ódio de mim mesmo Por ser fraco e não ter feito Pra te esquecer Pra te esquecer Estou meio amalucado E já criei até mania De te ver em meio a multidão Mais que nada Essa cidade é muito grande O meu recado eu te mando Através desta canção Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu errei Mas te peço perdão Seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim Vem pra mim Que assim um outro dia pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Você e minha vida só me dá prazer No dia em que você voltar E eu vou sair descabelado Feito louco pela rua Gritando aos quatro ventos Que fiquei quase pirado De tanta saudade sua Saudade sua Quem ama como eu Vai bater palmas Quando ver que eu e você Estamos num amor Pirado é aquele que ama Alguém se acovarda E não tem peito Pra buscar essa pessoa Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu errei Mas te peço perdão Seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim Vem pra mim Que assim um outro dia pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Você e minha vida só me dá prazer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu errei Não sei onde eu errei Mas te peço perdão Vem pra mim Seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Que assim um outro dia pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Já não tenho doce encanto dos seus beijos Vivo só por este mundo sem amor Vivo só por este mundo sem amor Outra boca com certeza agora é dona Vem pra mim Das carícias que eram cheias de calor Há momentos em que sinto que enlouqueço Tenho ansias de sorrir e de chorar Tenho medo que me esqueça e que não volte Gosto dela e a ninguém posso negar Cantando eu lhe dei O coração e o amor E desde que partiu Eu canto a minha dor Cantando encontrei Cantando eu perdi Porque não sei chorar Cantando ei te morrer Virgem Santa Milagrosa me perdoa Se cantando esta canção que vive em mim Eu te peço que tu faças que ela volte Pois a angústia que me mata não tem fim Se é pecado querer tanto nesta vida Te suplico de joelhos que eu perdão Gosto dela tanto, tanto que a saudade Já não cabe no meu pobre coração Cantando eu lhe dei O coração e o amor E desde que partiu Eu canto a minha dor Cantando encontrei Cantando eu perdi Porque não sei chorar Cantando ei te morrer Hoje o céu amanheceu Conheceu chorando Como eu um temporal de solidão Coração já acordou Me perguntando Onde anda você? Você Gotas de chuva lá fora Rio de saudade em mim Minha alegria se foi E a tristeza É dona da casa É doce pra vasa Felicidade que morreu dentro de mim Paixão tatuada Paixão tatuada Mão encravada Meu Deus Eu nunca vi amor assim Amor que eu achei Em seu olhar Deixei de dominar E até tentei fugir Amor que eu quis Eu quis por um fim Amor que eu quis por um fim Ah meu Deus Eu nunca vi amor assim Gotas de chuva lá fora, rio de saudade em mim Minha alegria se foi e a tristeza É dona da casa, é a dor que extravasa Felicidade que morreu dentro de mim Paixão tatuada, mão encravada Meu Deus, eu nunca vi amor assim Amor que eu achei em seu olhar Deixei de dominar e até tentei fugir Amor que eu quis por um fim Ah, meu Deus, eu nunca vi amor assim Ah, meu Deus, eu nunca vi amor assim De bota, chapéu e calça jeans Estou chegando pra mais um rodeio Que Deus vá do seu olho por mim No momento em que eu ganhar o arreio Chegou a hora, o show vai começar Qualquer descuido pode ser fatal São oito segundos pelo ar Num duelo corpo a corpo com a anima O preto e baia brilha, fiz a oração Pra Nossa Senhora Aparecida Se acaso eu cair, eu peço proteção Pra que eu não corra nenhum risco de vida Quando o louco dor me anuncia Eu sei que a adrenalina vai subir Vou deixar o meu corpo voar Segurar nas mãos de Deus pra não cair Trago na pele esse desejo de arriscar Mesmo sabendo que o perigo é total São oito segundos pelo ar Num duelo corpo a corpo com a anima O preto e baia brilha, fiz a oração Pra Nossa Senhora Aparecida Se acaso eu cair, eu peço proteção Pra que eu não corra nenhum risco de vida O preto e baia brilha, fiz a oração Pra Nossa Senhora Aparecida Se acaso eu cair, eu peço proteção Pra que eu não corra nenhum risco de vida São oito segundos pelo ar Fomos água do mesmo Frasco, gotas de um mesmo frasco Gotas de um mesmo licor Um para o outro nascemos Perfeitos amantes, loucos de amor Ela foi a minha pequena E eu fui seu passarinho azul Até que a tal liberdade sofrou minhas asas Navegar noutros mares eu fui E hoje Ela me ama e eu sou louco por ela Daria vida para tê-la aqui Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim Hoje nós sofremos calados Cada um Cada um no seu dissabor Louca Louca para ter-me em seus braços Me busca nos braços Do seu novo amor Nós somos dois passarinhos Frente a frente Em gaiolas iguais Busco por ela Busco por ela Busco por ela na outra Tentando viver Mas ninguém substitui você E hoje Ela me ama e eu sou louco por ela Daria vida para tê-la aqui Mas o destino Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim E ela cansou-se de esperar por mim E ela cansou-se de esperar por mim Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim E ela cansou-se de esperar por mim Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Tão deserta, sem ninguém Assim como eu O farão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar meu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos Minha solidão Joga pra fora E manda embora Esta saudade que incomoda Não atenda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite E só restasse esta noite Pra viver Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar Deixa eu te amar e me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha E aqui eu já sou todo o céu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite Pra viver Nosso querer No fim do mundo No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha E aqui eu já sou todo o céu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu Estou indo embora de você Pra nunca mais me ver chorar de novo Tudo que tivemos Por tudo ainda valeu Em outro lugar eu vou recomeçar Mas você sempre irá no pensamento Cruzar montanhas no meu coração Vou sempre te levar em forma de saudade Eu sei que é eterno Eu sei que é eterno o meu sentimento Se acaso eu não puder viver Sentir E a brisa dessa dor Por te contar Por te contar O meu peito Eu sei que é eterno O meu sentimento Se acaso eu não puder viver Sentir E a brisa E a brisa dessa dor Eu sei que é eterno E a brisa 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 As palavras foram todas saindo de dentro de mim Não sei onde achei tantas frases de amor pra falar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Aconteceu do jeito que eu imaginei Você me amou e eu te amei No fundo do meu coração Aconteceu na hora eu não me guardei O que eu ainda não sei Se é amor ou se é paixão Por mais que a emoção impedisse de me declarar As palavras foram todas saindo de dentro de mim Não sei onde achei tantas frases de amor pra falar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Aconteceu do jeito que eu imaginei Aconteceu do jeito que eu imaginei Você me amou e eu te amei Do fundo do meu coração Aconteceu na hora eu não me guardei Aconteceu na hora eu não me guardei O que eu ainda não sei Se é amor ou se é paixão Se é amor ou se é paixão Se é amor ou se é paixão Com despeito na vontade de te ver Eu parei num barzinho da avenida E pedi uma cerveja no balcão Uma gelada foi a única saída Pra acalmar as partidas que senti no coração Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Argonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Debrucei sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Após tomar as três cervejas do balcão Ontem eu estava alucinado Voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei bem com criança Tinha motivos pois estava apaixonado Teve cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado Boa noite! Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Agonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Lembro-se sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Após tomar as três cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado Voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei feito criança Tinha motivos pois estava apaixonado Teve cerveja misturada com o balcão E foi por isso que eu fiquei embriagado E foi por isso que eu fiquei embriagado E foi por isso que eu fiquei embriagado Se eu pudesse cair em teus braços E matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós Pra você voltaria sorrindo Não pensaria sequer na razão Se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples capricho Se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar mas não posso Meu orgulho me fez compreender Que entre dois quando um deixa o outro No caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos O caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão Se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples capricho Se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar mas não posso Meu orgulho me fez compreender Meu orgulho me fez compreender Que entre dois quando um deixa o outro No caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos O caminho mais certo é esquecer Meu orgulho me fez compreender Meu orgulho me fez compreender Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Não tem mais solução Amar é bom demais E quando a gente faz Faz bem pro coração Mas eu não sei o que fazer Que foi acontecer Comigo essa loucura De pensar que está direito Dois amores em meu peito Em uma paixão tão pura Dois amores em meu coração Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Um é flor, outro é o perfume Um saudade, outro ciúme Um é o solo, outro é o verão Não sei o que fazer Não dá pra escolher Parecem tão iguais Eu nunca vou saber Na hora do prazer De qual que eu gosto mais Quem pode censurar Meu jeito de gostar Dizer que estou errado Acho que sou mesmo assim Posso estar dentro de mim Suplamente apaixonado Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Um é flor, outro é o perfume Um saudade, outro ciúme Um é o sol, o outro é o verão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com o Robson Sam As montanhas se escondem Entre as nuvens E meus olhos se escondem Entre os seus Dissolvemos com algum cheiro No dilúvio Esse amor gostoso Que é um dom de Deus Seu abraço me envolve Feito forca Feito algema Feito corda Feito nó Nosso amor é um cheque Que só Deus endossa Pra sacar todo prazer De uma vez só Ninguém melhor que nós Pode saber o que é o amor Ninguém melhor que nós Pode viver tanta paixão Ninguém melhor que nós Pode saber o que queremos Se nós temos o mesmo pecado E o mesmo veneno Seu abraço me envolve Feito forca Feito algema Feito corda Feito nó Nosso amor é um cheque Que só Deus endossa Pra sacar todo prazer De uma vez só Ninguém melhor que nós Pode saber o que é o amor Ninguém melhor que nós Pode viver tanta paixão Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Pode saber o que é o amor Ninguém melhor que nós Pode viver tanta paixão Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Pode saber o que é o amor Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Pode viver tanta paixão Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Pode saber o que queremos Se nós temos o mesmo pecado Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Ninguém melhor que nós Cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo o que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Seu amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Pois eu digo, me perdoe por te amargando Até lhe espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você? Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar Eu me perdoe por te amargando Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Eu me perdoe por te amargando Essa dor tão atrevidas Essa dor tão atrevida, essa vontade de chorar Esse espinho na garganta Esse espinho na garganta e esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu arregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento encravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos Que não vê no meu olhar o fogo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Que eu rabisco nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e vira forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento encravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você É por você Essa solidão que me mata e vira forças pra pensar em nós É por você É por você Vão ter que acabar Um dia Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender Não terá lutas então Não terá lutas então Que a certeza Que somos iguais Não terá lutas então Não terá lutas então Com amor e paz Com amor e paz E vai terá tentando Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Viver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles armas de brinquedo Porque tenho medo, não quero guerreiros Eu quero um mundo com amor e paz Como é que pode uma coisa boa Após tanto tempo ver-me assim Ela foi embora, levou suas coisas Fazendo questão de esquecer de mim Até a toalha tirou do banheiro O enxobal inteiro, peça por peça Levou a samambaia, a escova de dente Do portão pra fora saiu sorridente Deixando somente o que não interessa E se não bastasse a saudade louca No meu guarda-roupa Hoje alguém mexeu Uma pequena agulha com resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me feriu tão forte, mais que um punhal Apesar de ser insignificante Aquela agulhinha me feriu bastante E eu que já estava quase te esquecendo Hoje estou sofrendo bem mais do que antes E se não bastasse a saudade louca No meu guarda-roupa Hoje alguém mexeu Uma pequena agulha com resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me feriu tão forte, mais que um punhal Apesar de ser insignificante Aquela agulhinha me feriu bastante E eu que já estava quase te esquecendo Hoje estou sofrendo bem mais do que antes Sinto a noite fria Tristonha e vazia Sem o teu calor Vejo o azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu vagueia Bem lenta a jornada E eu solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Se a felicidade La melancolia La melancolia Volveria a ser Feliz como outrora Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Chega de vez Chega de vez de andar Me humilhando aos seus pés Pedindo perdão até Por certas coisas que eu não fiz Tudo que eu faço Tudo que eu faço por nós dois Você despreza e desfaz Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto te faz bem Há muito tempo eu busco Uma chance que não vem E veriporando o seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que julgar de mim Eu não fiz por merecer Ser maltratado assim Depois que eu sair daqui Eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto te faz bem Há muito tempo eu busco Uma chance que não vem E veriporando o seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que julgar de mim Pra que julgar de mim Eu não fiz por merecer Ser maltratado assim Depois que eu sair daqui Eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que julgar de mim Eu não fiz por merecer Eu não fiz por merecer Ser maltratado assim Depois que eu sair daqui Eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Nunca mais Eu não fiz por merecer Mas eu nunca mais Não fiz por merecer Tudo que eu pedi para você fazer Porque meu amor é sério Olhe bem que eu não nego Nada pra você Quero que você me mostre A força do seu novo amor Quero desvendar mistérios Sem rodeios ou temor Quero que você se jogue Em minha cama sem lençol No fechar dos olhos Pra sua boca me deixar Deitado em seu corpo Quero ouvir seu sussurrar Deixe que eu prove de mansinho Do sabor do seu suor Não vá embora Não me faça assim Pois eu quero agora Seu amor pra mim Quero ser seu corpo Sem lhe dividir O seu abandono Vai me destruir Quero que você me mostre A força do seu louco amor Quero desvendar mistérios Sem rodeios ou temor Quero que você se jogue Em minha cama sem lençol No fechar dos olhos Pra sua boca me deixar Deitado em seu corpo Quero ouvir seu sussurrar Deixe que eu prove de mansinho Do sabor do seu suor Não vá embora Não vá embora Não me faça assim Pois eu quero agora Seu amor pra mim Quero ser seu dono Sem me dividir O seu abandono Vai me destruir Não Eu não posso Não posso culpar-te Se o meu coração Se o meu coração Se apaixonou por ti Não Eu não posso culpar-me Se esta imensa paixão Tomou conta de mim Tu Tu Poste meu ombro amigo E dividi contigo As minhas amarguras Eu Que fiz deste meu peito O divã mais perfeito As tuas desventuras Não 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 existe um culpado Porque simplesmente Este amor Nasceu E tudo que sei É que me perdi Que não vivo sem ti E quero ser só Deus Foi o nosso destino Temos teus amigos E a noite Depois E para ser sincero Ó meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Não 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 existe um culpado Não existe um culpado Porque simplesmente Este amor Nasceu E tudo que sei É que me perdi Que não vivo sem ti E quero ser só Deus Foi o nosso destino Temos teus amigos E amantes Depois E para ser sincero Ó meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Quando foste embora Aguardei de lembrança Um vestido Um vestido teu Sobre o travesseiro E dormi contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo teu cheiro Uma hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até um vestido Traz tanto conforto Quando ele exala O cheiro do corpo De alguém que se ama E não se pode ver Mas pra meu castigo Este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Mas pra meu castigo Este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração E a desilusão Obrigado.